Que frio da porra Tá gravando? Eu não sei o que falar É muito difícil fazer isso, tô com muita vergonha, mas tá bom Fala galera, bem-vindos ao meu canal Meu nome é Maria, eu moro em Nova York Há seis meses Oito meses Nove meses, por aí Eu acho que eu era pequenininha, eu sempre, sempre, sempre sonhei em fazer intercâmbio E não aconteceu Então a minha única opção de morar aqui foi durante a faculdade Eu era obcecada E assisti todos esses vlogs, vídeos de morando sozinha Como é ser independente Como é crescer, como é ter essa rotina E agora eu tô vivendo tudo isso Eu tô vivendo coisas muito, muito loucas Eu tô fazendo a minha faculdade em biologia Eu quero fazer medicina aqui nos Estados Unidos Todo dia eu conheço um lugar novo Eu tô viajando sozinha, tô trabalhando, tô fazendo pesquisa E eu tô crescendo também E eu quero fazer esse canal como se fosse um diário E eu quero compartilhar tudo Eu percebo que eu tenho muita mania de... Eu sou muito dedicada e persistente Eu trabalho muito pra conseguir o que eu quero Mas aí quando eu consigo Eu não dou tanto valor àquilo que eu consegui Eu tenho uma mania de subestimar as minhas conquistas Então acho que esse canal também vai servir pra mim mesma Lembrar de todos os meus feitos E não só das grandes coisas Mas das coisas pequenininhas também, sabe? Então só deixar aqui registrados os meus pequenos momentos E os meus grandes momentos também E eu acho que eu crescendo aí Em meio a esse caos que é a vida Durante os 20 Bom dia, gente Hoje a gente tá de intervalo da faculdade Tipo mini férias Porque acontecendo o Easter Break Que é como se fosse um mini férias Por causa da Páscoa Então a gente ficou assim Ontem que foi quinta e hoje que é sexta E a gente decidiu ir no match Benefício de morar em Nova York Coisa que eu quero compartilhar Sobre a faculdade daqui Eu acho que não é só a faculdade Eu acho que o estudo daqui em geral É que no Brasil Geralmente a gente tem tipo um Uma férias Umas férias Umas férias grandonas Uma férias A gente tem uma férias Que é grande Aqui a gente tem mini fériasinhas Ao longo do semestre Então a gente passa tipo Quatro semanas Com muita coisa Com muita prova Com muito trabalho Fazendo muita coisa E depois Pum! Uma semana de férias Ou então Quatro dias de férias E eu acho isso muito legal Porque ajuda você a balancear a sua vida Então fica tipo Estudar, estudar, estudar Com mais férias Estudar, estudar, estudar Com mais férias Tipo Eu acho isso incrível Porque a gente consegue balancear E organizar melhor a nossa vida E aproveitar mais Sabe? Tipo naquele momento Você já tá ficando tipo De saco cheio de tudo E já tá enjoando Do que você escolheu Para estudar Durante a sua vida inteira Você tem um tempo Para se organizar E perceber que É só a rotina Sabe? Eu nunca fui no MET Eu já fui no MOMA Eu já fui no MET Closters Que é tipo Um museu associado Do MET Mas é só sobre Arquitetura E eu fui no museu De história natural Museu americano De história natural Que onde tem aquele Famoso dinossauro E tudo mais E é tudo muito lindo Eu não gostei muito Do MOMA não Achei muito moderno Para mim Mas eu amei o MET Closters Então acho que Eu vou amar o MET também E Vou levar vocês comigo Nossa que youtuber Vamos Que loucura Estou vendo todos os quadros Dos meus livros de história Tudo isso de 1300 a.C Para quem queria saber Como o Voltaire era Esse movimento Eu gosto Quando fica mais apimentado Eu acho que dá mais sabor Tá cheio bem Nossa O molho agora Tá muito apimentado Ops Mas né Sei lá né Sei lá né Eu coloquei Muito molho picante Tá queimando tudo E eu tô assim Sério Tá arredando muito Caralho Tá roxo Tua boca Tá roxo? Nossa Esse molho Nunca mais Gente Eu tô confusa Olha a minha boca Explodindo Eu pedi É de chegar lá De ficar É? Hum É foda É foda É foda Nada Vou ter que citar A Lana Del Rey Aquela música dela Exatamente Gira a razão Pelo que a gente existe Porque o mundo gira É claro que a gente pode Tentar viver De uma forma Que não seja Só sobre isso Mas de certa forma É uma coisa Que a gente não consegue Retirar Da vida Muito difícil Mas é interessante Que o sistema Mundial Capitalista É muito louco Pensar nisso Que você Não tem a possibilidade De recusar Fazer parte Se recusar Você abre mão Da sua vida Simplesmente acordar um dia E não querer mais Participar disso Senão Sua vida Acaba Você precisa de dinheiro Pra enterrar as pessoas Que você ama Você precisa de dinheiro Nossa Você precisa de dinheiro Pra namorar Alguém É muito bizarro Você precisa de dinheiro Pra amar Tira um pouco Do que é ser um ser humano Tira um pouco Acho que da humanidade Impressionante como o dinheiro Dita até O pós-vida Porque andando no cemitério Você consegue ver Quem foi uma pessoa Em vida Tipo Quando a gente vai no cemitério A gente respeita mais As pessoas Terem as lápis Mais bonitas A gente só olha Pra essas lápis A gente não enxerga Essas pessoas Durante a vida E muito menos Depois Um desespero Pensando Tipo Nossa E se eu morrer Sem onde Tiver cair morta Como as pessoas falam Muito medo De pensar assim Porque eu tenho muito medo De pensar que eu tô vivendo Pra sobreviver Sabe? Na nossa geração Isso vai piorar muito Na minha perspectiva Porque como tudo é muito rápido A gente tende sempre a pensar No futuro Mais ainda do que antes A gente conhece A gente mudou muito mais rápido A gente sempre tá com a sensação Que a gente tá perdendo tempo Uma coisa que eu sempre penso De cara pequenininha É que se eu tivesse um super poder Eu queria poder parar o tempo Sempre Eu sempre pensei isso Tipo Ansiedade de viver E de crescer E tudo mais O fusão chega pra você Depois de um tempo Aí eu pensava Tipo Não Mas o tempo já passou Mas tipo assim Eu acho que a gente Principalmente nessa idade dos 20 A gente pensa muito Que o mundo tá acontecendo pra gente Mas a gente tá acontecendo pro mundo A gente que forma pro mundo Pô Sabe uma coisa? O que me fez querer estudar física Como profissão Foi justamente o tempo A gente já conseguiu compreender Até as forças elementares da natureza A gente consegue entender tudo isso Tudo que tá à nossa volta Não tem nada Que a matemática e a física Não conseguem explicar Sabe? Que a física não conseguem explicar Através da matemática Menos o tempo Isso torna a vida legal O tempo em si O que a gente não consegue Compreender Torna as coisas Sabe? Mais Nos faz fazer mais perguntas Não sei Eu acho que torna a vida legal Quando a gente Tem o privilégio De se questionar sobre isso Sabe? Uhum E você tocou num ponto Muito legal Não Pera aí Eu vou atender quem Eu vou gritar Eu vou gritar Você está E aí Obrigado.